Fala galera, beleza? Você está no canal do GamerPro e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal de tutorial. Hoje a gente vai trazer um mod aqui legal que é o Storage Expansion para o Supermarket Simulator, o joguinho do supermercado. Galera, antes de tudo não esquece, deixa aquele like e se inscreve aqui no canal. Se você for novo, vou trazer muito mais vídeos, a gente fez live desse jogo aqui e a galera gostou. Então vamos lá, rapaziada, esse mod aqui promete fazer o estoque, o nosso estoque ficar gigantesco. Olha isso, guys. Como você sabe, o estoque do jogo é limitado, fica praticamente, chega uma hora que fica impossível de jogar. Ele vai adicionar esse link aqui que eu ainda nem testei, vou testar em primeira mão a instalação. Então aqui está o Supermarket e o Storage Expansion, vai aparecer no seu desktop do computador do seu supermercado. Então olha isso, cara. Vamos ver como que é agora, rapaziada. Para baixar o mod, você vai ter que entrar no Lexus Mod, se você não sabe como entrar, você vai ter que fazer uma conta. Você vai procurar pelo Supermercado Simulate, mas eu vou deixar o link do mod já para você ir direto. Talvez você tenha o trabalho apenas de fazer a conta. Tá, mas também você precisa saber como instala, você vai precisar do Tobey Badger e o mod Melon, que são mods que você vai... Que são... Olha, coloquei para baixar aqui, mas eu não preciso. Vou clicar, coloquei para baixar, não. Vou baixar aqui o mod apenas, porque lá eu já tenho instalado. Você vai baixar apenas e colocar aquele link, né, ali do Tobey e do mod Lod, dentro da pasta raiz do seu jogo. Como você descobre a pasta raiz, você vai na Steam, você vem aqui, ó, propriedades, vem aqui em navegar por arquivos locais. Você vem aqui em, deixa eu ver aqui, né, arquivos instalados, ó. É, explorar, ó, arquivos instalados. Explorar vai abrir a pasta do seu jogo da Steam. Se você tem a outra Steam, a Steam Green, você vai ser o mesmo processo. Você vai jogar essa pasta aqui, essa pasta aqui e qualquer outro que tiver dentro daquele pacote lá, aqui dentro. Beleza, vamos fazer o download do mod, que é 5MB, 5MB e 0.7, a gente já baixou aqui, ó. Você vai na sua pasta de download, ele vem zipado, você tem que ter um inzip, ou então desipa pelo próprio Windows, e joga dentro dessa pasta raiz do jogo. Você vai vir aqui, vai procurar o Mload, esse aqui é pro Mload. Sempre dá uma olhada na descrição dos mods, tá, porque tem duas formas de instalar, dentro da pasta do BGIN e dentro da pasta do Mloader. Aqui, ó, deixa eu ver aqui, aqui, ó, ele fala, ó, dentro da pasta Mload, Loader, Mods. Essa pasta que eu estou aqui dentro dessa pasta mod, pode ver que já tem alguns DLLs ali que são mods. Vamos colocar aqui, ele vai substituir o que tá ali, na verdade ele não vai substituir, vou cancelar porque meu jogo tá aberto, guys. Mas vocês vão jogar aqui, beleza? Jogou aqui, você abre o jogo, isso tem que ser com o jogo fechado, porque eu já tô com o jogo aberto. Beleza, o mod já tá instalado, agora a gente vai no jogo. Deixa eu vir aqui, deixa eu dar uma fechada aqui e vamos aqui no jogo, guys. Deixa eu tirar a tela aqui pra vocês conferirem junto comigo. Beleza, aqui ó, vai ficar somente o jogo agora. Veio no jogo, abre seu jogo, peraí, deixa eu voltar aqui. Vou voltar aqui pro meu aqui, vou puxar meu save. Esse mod do save aqui é muito bom também, recomendo. Tá aqui a bagunça do meu supermercado, meu supermercado tá aqui, tá grande já e tal, mas eu quero, eu quero acessar o computador pra aumentar o storage. Eu tô ali com 23 mil, vamos ver quanto que custa, né? Eu nem vi quanto que custa. Ó, custa 10 mil. Ele vai adicionar uma plataforma, legal. Vamos comprar aqui. E aí, travou, comprou, vamos ver. Para ocorrer o risco, o projeto sucesso requer todos storage e upgrade. Beleza, mano. Tá lá, né? Não sei se deu certo, acho que não deu certo. Não, mano, será que eu tenho que ter, tem que dar um restart no game, guys? Vamos salvar aqui, vamos no menu e dar um reload. Vamos vir. Tá, vamos lá no, o dinheiro ainda tá ali. Vamos ver aqui o computador, vamos de novo. Storage upgrade. Ah, tá. A gente vai vir aqui agora, ó. Gestão. Armazém. Fala que eu comprei todos, mano. É, acho que não deu certo, não. E... Não, deu certo sim, olha aqui. Cara, é bugado, hein. Deu certo, tá ali, vá. A gente vai ter que tirar essas prateleiras daqui, mano. Ó, inclusive fez uma expansão aqui pro fundão, mano. Nossa, vou ter que jogar essas prateleiras lá fora, mano. Deixa eu vir aqui. Vamos encaixotar. Vamos deixar aqui, guys. Depois a gente pega, né? Porque tem muitas caixas. Não, eu não quero a caixa disso. Eu não quero a caixa disso, cara. Pelo amor de Deus, mano. Deixa eu colocar aqui no chão. Cara, tem três hacks na frente. Três, não. Seis hacks na frente. Deu certo. Só que não cobrou. Menos mal. Se não cobrou, eu tô nem aí, mano. Vamos pegar aqui, vamos guardar. Guardar aqui na rua, né? Meu Deus, que bagunça. Vamos lá, guys. Vai dar certo, hein. Vai dar certo. Caraca, mano. Caraca, também, mano. Eu devia ter... Ajustado isso aqui, né, guys. Vai, beleza. Já dá pra subir. Eu ia pausar o vídeo, mas não. Vamos lá, mano. Vamos subir aqui, ó. Tá. Hacktop. Glória a Deus. Tava insano já aqui o estoque. Vamos pegar o hack inteiro. Vamos levar. Legal. Vamos girar ele aqui, bonitinho. Bacana, hein, guys. Funciona, então. Mod da vez aí, hein. Pra vocês. Dica de mod, mano. Dica de mod do... Prozão, dica de mod do mercadinho. Legal. Vamos vir aqui. Depois, qualquer coisa, clica no izinho que vai estar o mod. Ensinando como instalar os mods nesse game, hein, guys. Esse é mais fácil pra vocês. Vou criar um vídeo rapidão. Mostrando. Ó, esse aqui é diferente. Então, beleza. Então, é isso, guys. Ó. E agora, eu tô com o mod aqui, que ele manda as caixas automáticas. Lá pra dentro. Pior que falou que não, mano. Naquele do mod ali, acho que não vai funcionar. Mas nos vanilos, se tiver espaço, a caixa vem automático pra cá. Vamos colocar aqui. Eita. O hack totalmente errado, né. Ó. Olha aí, mano. Olha aí. Mas eu quero ver uma coisa, cara. Será que esses mano aí, eles vão... Vou até abrir o mercado aqui. Será que eles vão... Subir a escada aqui pra pegar as paradas? Vamos descobrir, mano. Vamos descobrir. Tod. Beleza. Tá aqui. Vamos esperar um tempo só pra ver, né. Mano, os caras tão parados, mano. Os caras tão parados, mano. Os caras tão parados, mano. Beleza. Vamos aqui. Mais um hack instalado com sucesso. Vamos ver. Ih, rapaz. Sempre quando tem esse mod aqui, ó. De hack, do hack pequenininho. Ele é meio bugadinho, velho. Vamos pegar essas sprites aqui. Tá. Não tem como aguardar, né. É que os meus hacks estão todos cheios, né. Fala hacks de supermercado. Vamos comprar aqui hack... Pra gente colocar lá, é mercado, mobília, esses hacks pequenos aqui, ó. Vamos comprar mais quatro. Vamos pagar. Beleza. Daí, ele provavelmente vai começar a pegar as coisas. Só vamos ver se eles vão subir aqui, né. Tá. Mano, bacana demais, hein. Será que dá pra mim colocar duas fileiras? Com certeza vai dar, hein. Ó. Vamos pegar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Beleza. Vamos lá, hein. Vamos ver se eles sobem, cara. Se eles subirem, vai ser muito bom. Se não, você vai ficar só com a gente aí. Também não vai dar muita ajuda, não, né, mano. Mas acho que vai dar certo. Vamos colocar um item lá. Mano, aí eles indo lá no fundo, cara. Onde não tem nada. Os bonecos doidão, mano. Beleza. Beleza. Vamos pegar essa caixa aqui. Molho de tomate. Pode ver que tem um bug aqui no negócio. Dá pra você atravessar a escada. Vamos ver isso aqui. Tá, batata. Batata, beleza. Eu acho que esses caras não vão subir, mano. Veja. Vamos colocar esse veja aqui. Então vamos ver o que temos aqui pra gente testar. Um produto raro, mano. O que é isso aqui? Queijo presidente. Vamos pegar esse queijo presidente todo. E vamos tirar aqui da geladeira. Vamos ver aqui. Queijo presidente. Tá, não é esse. Não é esse. Cadê o queijo presidente quando a gente precisa? Esse aqui, né. Vamos tirar esse queijo presidente da vitrine. Pra ver se eles vêm aqui, ó. Tá, deixa eu levar lá. Lá em cima, né. Tome. Vamos fazer o teste. Super rápido aqui. Vem aqui. Pá, hein. Opa. O cara tava comprando, mano. O cara tá levando lá. Eu acho que tá levando de outro lugar. Mas vamos colocar aqui. Se levar de outro lugar, a gente vem aqui. Vamos ver. Já tem queijo presidente aí, irmão. Eu sei que tinha tirado tudo. É, agora foi. Agora foi. A gente tem que tá de olho aqui pra ver se eles estão levando queijo presidente. Se tem queijo presidente em outro lugar, eles vão pegar, né, mano. Vamos ver se ele tá levando aqui. Eu já vou pegar, mano. Colocou o tiro. Todo queijo presidente vai ser lá no segundo andar, mano. Quer dizer, primeiro andar, né. Vamos colocar aqui. Será que ele tá pegando ali por baixo? Vamos ver. É. É, ele tá pegando ali por baixo. Ele pegou uma caixa ali embaixo, esse cara. E esse cara aqui? Ele tá levando isso aqui pra onde, mano? Ele tá levando isso pra onde, irmão? Ih, rapaz. Colocou ali no lugar invisível. Sumiu com o produto. Queijo presidente já voltou aqui, mano. Eu não sei se os caras vão subir, não, hein, mano. Tá deixando eu preocupado ali. Já teve falta de produto. É o bicho pegando no mercado. Tome caixa aqui de queijo presidente. Olha, ele levando mais... Mano, deve ter queijo pra tudo que é lado, né? Heineken. Não vi ninguém subir, guys. Não sei se vai dar certo isso, não, hein. O Lodge lançou hoje também, né? A gente já quis testar. Ó, tem queijo aqui, velho. Não, não. Peguei a caixa errada. Vamos lá. Vamos de novo. Ó, aqui eu digo que ele vai precisar colocar aqui, né? Beleza. Vamos levar. Não é o mesmo ali que ele tá. Porra, mano. Mais uma caixa de queijo ali, será? Será? Tá saindo caixa de tudo que é lado? É, mano. Da onde que esse cara tá tirando esses queijo, mano? Não, não pode ser. Não pode ser ter tanta caixa assim. Eu acho que é bugado. É bugado, mano. Mas, caso assim, a gente coloque aqui e eles peguem, mesmo que eles não subam, dane-se, mano. Estando funcionando, é o que importa. E aí, a gente tá com tanto, uma porrada de rack já ativo. E é isso, guys. Eu vou parando por aqui. Vamos esperar mais um pouquinho pra ver se o queijo presidente tá vindo ali, ó. Provavelmente ele tá pegando de lá de cima. Ou não, né? Vamos fazer o último teste. Mano, muita caixa de queijo, ué. Deixa eu ver quantas caixas de queijo tem no estoque. Queijo. Aqui fala... Aqui não mostra, né, mano? A gente tinha que ter um controle de estoque bem feito nesse game. Infelizmente, a gente ainda não tem. Beleza. Vamos colocando aqui. O mod eu vou deixar pra vocês aí na descrição. Tá difícil aqui, hein, mano? Porra! Na verdade, aqui, né? O famoso bugou. Ah, subiu, subiu. Subiu, ó o cara aqui, ó. Subiu, era isso. Essa é a minha preocupação. Desceu, já era, guys. É isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Estou com o meu queijo de presidente bugado aqui na mão. Mercearia do Prozão. Seja bem-vindo ao canal, se for novo, por aqui. Valeu, falou. Até a próxima, guys. Fui. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho